Um jovem taxista foi assaltado durante uma corrida que ele fez do terminal rodoviário de Santa Rita até Pouso Alegre. O crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira no bairro Cidade Jardim, aqui em Pouso Alegre. Segundo as informações da polícia militar, ele foi chamado para fazer essa corrida por um jovem de 19 anos e um adolescente de 15. A dupla esperou lá na rodoviária de Santa Rita. Quando eles estavam chegando perto do Solar dos Quita, aqui em Pouso Alegre, um bairro que fica perto da Cidade Jardim, eles pediram para ele passar por esse local, pediram ainda para o taxista rotear a internet dizendo que era para fazer o pagamento do Pix. Foi nesse momento que eles anunciaram o assalto. O jovem de 19 anos estava no banco traseiro e enforcou o taxista. Enquanto isso, o adolescente acabou dando vários socos no abdômen do taxista que conseguiu sair do carro. Ele pediu o celular de volta e eles devolveram, roubando então o veículo. Só que não durou muito tempo esse assalto, porque eles bateram o carro no muro de uma residência logo depois. Os dois saíram do carro, mas o adolescente foi contido pela população até a chegada da PM. O jovem conseguiu fugir por uma área de mata. Em seguida, ele acessou a BR-459, onde foi localizado durante o rastreamento pelos militares. Já estava indo sentido a Santa Rita do Sapo cair. A polícia então prendeu o jovem de 19 anos, apreendeu o adolescente de 15 anos e com eles também um canivete que teria sido usado no crime. O carro foi recuperado, teve danos então na parte do para-choque e a casa onde eles bateram no muro, ela não teve então nenhum problema, nenhum dano maior. Essa ocorrência foi finalizada na Delegacia de Polícia Civil aqui de Pouso Alegre.